E a Secretaria de Mobilidade Urbana de Arassatuba intensificou a rotina de fiscalização para cobrar o uso do taxímetro na cidade. O SBT Interior já flagrou várias vezes a prática irregular que é comum entre os taxistas aqui da cidade, a de combinar preços fechados e seguir viagem com equipamento desligado. Em Arassatuba, a falta do uso de taxímetro por alguns taxistas na cidade tem gerado desconforto para o bolso de muitos passageiros. Eles não ligam o taxímetro, eles cobram um valor determinado e a gente acaba nem tendo acesso a isso. Quando não tem, tem aquele negócio de cobrar sempre um preço, né? O certo seria todos eles terem, né? Eles baseiam mais ou menos uma corrida e cobram, e por sinal sempre há mais. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana tem intensificado operações para combater esse tipo de irregularidade, já que em cidades com mais de 50 mil habitantes, o uso do aparelho é obrigatório. Na hora da abordagem a gente aborda também o usuário e nós perguntamos para ele, né, se o taxímetro está ligado e também fazemos o visual para ver se está correndo o taxímetro ou não. Além disso, vemos toda a parte de documentação. Ações como essa passaram a ser intensificadas em Arassatuba, depois que o SBT Interior mostrou uma série de irregularidades flagradas por meio de câmera escondida. Em um dos casos, o taxista que iniciou a corrida sem ligar o taxímetro é questionado sobre o assunto, mas desconversa. Liga o taxímetro, quer? R$ 20,00 a corrida. É preço fixo? Às vezes sim, às vezes não, depende. Na cidade existem 145 taxistas. Segundo o assessor executivo da Secretaria de Mobilidade Urbana, a maioria trabalha de forma regular. São poucos que ainda insistem em cometer esse erro. Existe multa para quem estiver irregular no sentido do taxímetro, né? Sim, é uma multa de R$ 195,00. Ele é multado se ele não estiver ligando. Além de ele sofrer também a nossa pena administrativa, que pode ir até a cassação do táxi, né, da sua autorização para estar fazendo o serviço de taxista. Cada cidade pode determinar os horários em que será aplicada a bandeira 1 e a bandeira 2, que tem preço mais elevado em determinados períodos, como o horário noturno. Em Arasatuba, a tarifa foi reajustada em agosto do ano passado, depois de ter ficado seis anos estagnada. Melhorou bem agora a tarifa, né? Acredito que dá para trabalhar sim, né? Então agora dá para todo mundo andar na linha? Acredito que sim.